Estou aqui no Rancho da Matinha com o Frederico Bessio, gerente de pecuária, que está utilizando as balanças de pesagem voluntária da Intergado para a mensuração de eficiência alimentar. Eu queria, Fred, que você falasse um pouquinho mais para nós de tudo o que você viu até agora. Nós estamos fechando praticamente 15, 20 dias de trabalho. O que você notou dessas balanças, do acesso dos animais, facilidades, dificuldades, o que você espera da nossa ferramenta? Bom, primeiramente, sobre a adaptação dos animais às balanças, que era uma primeira dúvida que a gente tinha aqui, que até então a gente não tinha nenhuma experiência com isso. Foi de uma adaptação muito fácil. No primeiro dia, basicamente, quase 100% dos animais tiveram acesso à balança e rapidamente todos os animais tiveram acesso à balança. E um grande benefício das balanças de pesagem corporal para a gente que trabalha com eficiência alimentar é poder estar diminuindo o período de teste, trazendo esse benefício para a gente. Ou seja, gastando menos, podendo testar mais animais. E também, do sistema, eu tenho reparado que a pesagem na balança diariamente, tendo um peso bem afiado, é bem mais preciso do que você está pesando na balança comum de 14 em 14 dias. Sim. Sem falar que traz uma facilidade para o manejo nosso na fazenda enorme. Você não precisa ficar mexendo em animal. O animal está no natural deles ali sendo pesado normalmente. Certo. E também o sistema pode entregar N funções que podem estar sendo benéficas para o acompanhamento dos animais. Certo. Beleza. Então, essa é a parceria entregada com o Rancho da Matinha, gerando bons frutos. Espero que possamos continuar sempre melhorando e trazendo novidades aí para vocês. Fred, obrigado. Beleza. Beleza. Obrigado. Obrigado.